Está confirmado galera, isso mesmo, o Chipotle aí vai ser o novo evento aí de quinta-feira. E olha só galera, já saiu aí o trailer, como vocês podem ver lá, um tema de comida, eles estão colocando aqui né, uns negócios de comida, guaque. E galera, esse trailer aqui dá muito spoiler, como os itens ó, como vocês podem ver, vazou aí alguns itens e eu vou tá mostrando pra vocês aí. Então acompanha aí esse vídeo até o final, beleza? Porque esse evento do Chipotle vai ser muito top. Mas teve aquela polêmica quando lançou aí o Chipotle no Halloween né galera, em outubro se eu não me engano, que caiu aí o Chipotle né rapaziada. O evento aí caiu e muita gente não tava conseguindo entrar no Roblox por três dias. E galera, é o seguinte, eu já tô aqui no mapa do Chipotle ó, Chipotle on Roblox. E olha só aqui galera, um spoiler né, não tem nem mais spoiler né, já é confirmado aí que dia 7 do 4 de 2022 vai vir o evento aí né, vai ter o evento da parceria do Chipotle com o Roblox. Como vocês podem ver aqui ó, tá até escrito aqui ó, 4 do 7 de 2022 né, que é o contrário, porque acho que é gringo né galera. Então muda aqui a ordem, mas seria aqui 7 de abril né, que é mês 4 de 2022. E isso aí galera, quer dizer que vai ter item grátis pra gente rapaziada. Na descrição aqui tá falando, vista-se como uma fantasia de Halloween inspirada em Chipotle. Para quem não sabe galera, esse evento aqui que teve em outubro do ano passado né, se eu não me engano no Halloween né galera, como tá falando aqui. E ainda é possível você conseguir pegar esse boné beleza ó, esse Chipotle hatch. Eu não sei dizer galera, se dá pra pegar além desse boné, outros itens né galera, que seriam os itens aí de fone, da capa, vários itens aí galera. Então esse boné aqui, eu sei que você consegue pegar ainda entrando nesse mapa e fazendo aí a missão do labirinto, beleza? E galera, é o seguinte, o Roblox Event Lastic tweetou aqui ó, Chipotle e Borrito Builder, bem-vindo ao Borrito, a nova parceria com o Roblox e Chipotle. Em comemoração ao dia do Borrito 7 de abril, aqui você pode fazer Borritos, ganhar prêmio grátis e ganhar o Borrito na vida real com código. Olha só galera, então isso quer dizer que a gente consegue aí ganhar um Borrito na vida real né, que seria aí esse negócio de comer, que eu não sei, eu não faço ideia o que seria né galera. E esse mapa aqui rapaziada, é o mapa original né, que seria aí o mapa do evento que vai acontecer dia 7. Pode ver aqui que eles atualizaram né galera, antes ficava aqui a imagem da caveirinha né, e agora tá essa imagem aí dividida, beleza? E o Roblox Event Lastic galera, publicou aí esses itens no Twitter e olha só galera, tem uma bolsa, tem esse cabelo loiro né, eu acho que é um cabelo, não sei se é exatamente isso. Tem esse lencinho aí com esses detalhes aí, muito top e esse colar aí que vocês estão vendo na imagem. Se você lembrar aí galera, no começo do vídeo eu postei aí o trailer né, e no trailer vazou algum desses itens, e lá embaixo se vocês não anotaram, eu vou até mostrar o print aí pra vocês, tava escrito assim, tá escrito né, free. Então galera, tem uma grande chance aí de ter muitos itens grátis, inclusive seria aí um desses itens grátis pra nós, beleza? E galera, aqui ó, no mapa, como vocês podem ver, no antigo evento, os emblema aí ó, tinha o fone né, que eles davam pra gente, que é esse guac cup, o cabo do chiplote que seria essa capa né galera, esse boné aqui que vocês conseguem pegar ainda entrando no mapa né galera, fazendo um labirinto, e esse outro chapéu. Eu consegui pegar todos esses itens, porém eu peguei na minha conta secundária, beleza? Na minha conta principal eu não peguei, então eu vou torcer muito que todos esses itens aqui, além desses aí que vocês estão vendo na imagem né, que o Roblox Event Lask publicou, que seria essas aí, eu queria muito que esses outros itens aqui, os itens antigos voltassem né galera? Mas, quinta-feira eu vou estar trazendo o vídeo aí, ensinando a vocês a pegar, mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, que o vídeo de hoje tem muita notícias top pra vocês, beleza? Galera, eu entrei no mapa aqui, só pra confirmar se realmente dá pra pegar o chapéu né galera, que seria aquele item preto, eu não tenho na minha conta né galera, esse chapéu, então eu vou tentar pegar, vamos ver se realmente dá né galera. Pra quem lembra aí, a gente tem que falar aqui com a caveirinha, caramba até lagou aqui meu PC, lembra da caveirinha galera ó, bonito, então a gente tem que chegar aqui na caveira e apertar a tecla E. Beleza, a gente espera ela falar aqui né galera, essa caveirinha, e vamos começar aí ó, e como vocês estão vendo, o chapéu tá aqui galera, então é possível aí pegar o chapéu ainda, então quem não pegou, vamos pegar junto aí beleza, assiste o vídeo até o final, que tá top. E lembrando galera, tem essas frutas aqui né, esses negócios aqui, que te dá poder ó, como vocês podem ver, eu consigo pular né rapaziada, pra ver aí o centro do labirinto, que é lá que a gente tem que conversar com a caveira pra ganhar o item grátis ó, tem a pimenta que a gente corre rápido, e lembrando, não pode encostar na bruxa e no lobo. Esse aqui também, esse abacate pra pular alto, pena que eu não consigo atravessar, esse negócio aqui galera, é o continue, beleza, então eu recomendo que você pegue aí, pra não encostar no lobo e na bruxa, senão vocês voltam todo o mapa, beleza, e esse mapa aqui, esse labirinto aqui é bem complicado galera, pra ficar achando. Mas vamos que vamos, e deixem muito like nesse vídeo, que tem muita notícia top hein galera, eu mereço aí o like de vocês hein, ajuda eu aí hein. Ó, vamos ver aqui galera, esse milho aqui a gente consegue ter uma visão ó, pra chegar melhor ó, tá vendo ó, eu sou esse pontinho amarelo, então a gente tem que chegar lá no centro do labirinto, pra poder encontrar aí o nosso item né, que seria a caveira né, a gente tem que conversar com a caveira. Vamos ver se a gente acha, ah já tá aqui ó, conseguimos aí galera, achar a caveira né, o centro do labirinto, agora é só conversar com ele e apertar a tecla E que a gente vai ganhar aí o nosso item, beleza, e fiquem comigo aí até o final galera, que eu vou mostrar pra vocês os itens que pode vir aí grátis pra gente tá pegando quinta-feira nesse evento. Rapaziada, como vocês podem ver ó, o Chipotle hatch aí eu peguei ó, você possui este item, então galera, dá pra pegar esse item como eu mostrei pra vocês, só entrar no mapa aí do Chipotle no Roblox, que seria esse mapa aqui, vai tá tudo na descrição pra vocês. E vamos aqui falar sobre os itens né galera, eu mostrei aí as imagens que o Roblox Event Lask publicou no Twitter, então esses aqui são os possíveis itens aí, que vai ser grátis pra nós. Vamos tá experimentando aqui galera, pra ver como que fica esse napkin bandana né, napkin bandana, acho que, ih, nem dá, nem dá pra me ver né galera, essa bandana por causa do meu cabelo aqui no Roblox. Mas de boa rapaziada, esse aqui é um dos itens aí que pode ser grátis pra gente. O próximo item galera, seria esse óculos aqui, Spawn Shades né rapaziada, um óculos bem engraçado, vamos ver como fica esse óculos aqui, será que é um óculos de proteção aí pra fazer comida, sei lá, um óculos bem diferente né, tinha que ter uma capa né galera, se tivesse a capa aí igual no evento anterior né, mas eu acho que não. Bom, aqui eu não tô conseguindo equipar, porque minha internet aqui é muito ruim, então esse aí seria o item aí também galera, um possível item grátis também, pro evento de quinta-feira do Chipotle. O próximo item galera, seria esse Pepper Chalker né, que é a pimenta ó, como vocês podem ver aí, o símbolo do Chipotle né, que é a pimenta galera, então muito top esse item, gostei demais também. Vamos pro próximo aqui galera, seria esse Foil Funny Pack, que seria essa bolsinha aqui, deixa eu ver se eu consigo experimentar essa bolsa de cintura, eu acho que eu não vou conseguir por causa da minha internet galera, minha internet... Ah, consegui, beleza, ó, ó como ficou, ficou bem engraçado, mas ficou da hora rapaziada, bem simples né, e vamos ver aqui o próximo, beleza, o próximo seria esse cabelo aqui, caramba, que cabelo engraçado. Não, esse aqui eu tenho que experimentar pra ver como que fica, eu não sei se vai dar por causa do cabelo do Bacon Hair né galera, eu acho que vai dar ruim aqui, ah não, deu certo, beleza, nossa, ficou mó engraçado, caramba, eu tô com um calvo, tô calvo atrás aqui, calvo na nuca velho, que que é isso Roblox? Mas de boa rapaziada, então galera, esses aqui são os itens, beleza, esses aqui né, a bandana, o óculos, esse colar, essa ponchete e esse cabelo, então esses itens aqui galera, tem a chance aí, a chance não galera, provavelmente vai ser grátis pra nós, e eu vou tá ensinando vocês a pegar na quinta-feira. Calma que o vídeo ainda não acabou, eu vou falar uma novidade também, que vai vir aí nessa semana pra nós. E olha só o que vai vir na semana aí pra nós galera, na sexta-feira, Dolo Tonight e Roblox, eu sempre falei aí sobre esse evento galera, e finalmente ele vai vir pra nós, ter com certe experiência. E o Roblox Event Lask tweetou, dia 8 de abril, às 8 horas da manhã, Dolo Tonight irá lançar o evento do Roblox, com item grátis e um show incrível pra vocês. É galera, finalmente aí, esse mapa aqui, Dolo Tonight e Roblox, vai lançar pra nós na sexta-feira, como vocês viram aí. E galera, é o seguinte, aqui nos emblemas, eu sempre falei pra vocês né, eu falo desse evento, já tem mais de um mês, e olha só galera, você ganhou uma corrida de jetpack, então provavelmente a gente vai fazer uma corrida de jetpack, você encontrou todos os Dolo e E's no espaço. Que seria encontrar esses olhinhos aqui, perdido pelo mapa né galera, que seria nesse mapa, a gente vai fazer algum evento aí né, alguma missão na verdade, pra procurar aí os olhinhos perdidos, e também fazer uma corrida de jetpack. Pra que galera? Pra ganhar esses itens grátis, que seria aí, essa mochila muito top né galera, que eu já mostrei pra vocês, essa camisa Dolo Fan Shirt, essa Dolo Guitar Bag né, que seria essa guitarra aqui muito top também, esse bonezinho aqui muito irado né galera, e bem simples né, e também essa toquinha. E como vocês podem ver, esses itens são bem simples, então a possibilidade dele ser gratuito pra nós é muito grande rapaziada, é isso mesmo. E galera, o Roblox aí atualizou o seu catálogo, e olha só, tem 3 nerf né galera, 3 nerf aí, e o Roblox não fez uma parceria assim, pelo que eu acredito galera, não fez uma parceria com a nerf né, e sim galera, esses itens aqui da nerf, a gente tem que comprar aí na vida real, essas arminhas de nerf, pra poder pegar os códigos e comprar né galera, pra resgatar esses códigos, e você ter aí na sua conta do Roblox. Beleza galera, o vídeo é isso aí rapaziada, avisando vocês, que vai sair esses eventos aqui né galera, do Dolo Tonight e do Chipotle, então fiquem ligado no canal, que quinta-feira e sexta-feira vai tá saindo aí o vídeo, ensinando a vocês pegar todos os itens grátis. Tamo junto galera, valeu aí quem chegou até o final, eu podia aí tá pedindo Robux pra vocês, mas não galera, tô ensinando vocês a pegar item grátis, e passando aí as notícias aí de vários itens galera. Então deixa muito like, me ajuda aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!